Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui a vocês uma forma de como você pode estar ativando ou desativando o brilho adaptável no celular de vocês pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar ativando ou desativando esse modo, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom pessoal, para quem não sabe, o brilho adaptável é uma função que basicamente vai estar ajustando o brilho da tela do celular de vocês conforme a iluminação do ambiente que você esteja. Ou seja, caso você esteja em um lugar com muita iluminação, a tela do seu dispositivo vai estar aumentando o brilho. Ou caso você esteja em um ambiente que tenha pouca iluminação e que esteja muito escuro, ele vai estar reduzindo o brilho da tela, certo? Isso tudo automaticamente. Então, vou estar mostrando aí a vocês a como você pode estar ativando ou desativando essa função. Vamos lá. Primeiramente, você vai estar vindo aqui nas configurações, ó, vai estar clicando aqui em configurações. Chegando aqui em configurações, vai estar procurando aqui a opção de tela, ó, vamos estar vindo aqui procurar a opção de tela. Vai estar clicando aqui. Vindo em tela, pessoal, vocês podem ver que a opção de brilho adaptável vai estar aparecendo aqui abaixo. Vocês podem ver que, no caso, até a minha está desativada. Então, caso você queira ativar a opção, é só clicar aqui. Vai estar aparecendo a opção de usar o brilho adaptável e você pode estar ativando. Feito isso, o brilho vai estar meio que se ajustando conforme o ambiente que você esteja. Você pode perceber que, no caso, o brilho aqui do mesmo dispositivo aumentou um pouco. Então, caso você queira estar utilizando esse modo para ativar ele, é bem simples, certo? E o processo de desativar vai ser o mesmo. Você vai vir em configurações, vai vir aqui na opção de tela, vai estar clicando aqui. Vindo em tela, vai estar vindo novamente na opção de brilho adaptável. Só que agora você vai estar desativando, certo? Feito isso, com a função desativada, ele já não vai estar mais ajustando o brilho da tela do celular conforme a luz do ambiente que você esteja, certo? Então, o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!